Olá, vamos imaginar isso. Você é um cara de sorte e vai fazer uma viagem na Itália. Tudo bem, tudo jóia. Mas no final, qual é a documentação que precisa para entrar na Itália? Se é isso que você quer saber, fica comigo. E no final pode ter certeza que não vai ter nenhum problema, nem dor de cabeça para a viagem do seu sonho. Então, vamos lá. Para entrar na Itália, precisam de cinco documentos. Um passaporte com validade superior a três meses. Uma passagem aérea e de volta para o Brasil. A reserva do hotel onde ficará hospedado ou a carta convite assinada por um cidadão italiano ou residente. Um seguro médico internacional e recursos financeiros que possam garantir o seu sustento durante a sua estadia. Vamos ver um pouquinho mais em detalhe este documento. Então, para o ingresso, a permanência ou o trânsito na Itália, um cidadão brasileiro precisa de ter um passaporte com uma validade superior a três meses. Isso é muito importante porque antes era de seis meses, mas agora é de três meses. Então, fica de olho, hein? Como vimos, o brasileiro que pretende viajar na Itália, ingressar na Itália, deve dispor de recursos financeiros que possam garantir o seu sustento durante a prevista permanência na Itália. E como funciona isso? Bom, a disponibilidade dos recursos financeiros pode ser demonstrada mediante dinheiro ou também com um cartão internacional, título de serviços pré-pago ou talvez um documento comprobatório que você pode demonstrar que tem uma renda na Itália. A média deste valor é mais ou menos uns 60 euros por dia, mas vou colocar agora uma tabela mais precisa. Uma coisa importante, esta disponibilidade de recursos financeiros é muito importante ter, porque talvez quando você chega lá no aeroporto na Itália, o funcionário vai pedir, vai precisar ver que você tem dinheiro, tem a disponibilidade para ficar na Itália. Mas isso depende do funcionário. Então, é muito importante que quando você chega lá no aeroporto, faça o que o funcionário peda. Então, se ele vai pedir de demonstrar que você tem este recurso, tudo bem. Se ele não vai pedir nada, você não mostra nada. Ok? Sempre como vimos, o brasileiro, o cidadão brasileiro, precisa de mostrar, ou melhor, comprovar, que tem a existência de um alojamento idôneo na Itália. E como fazer isso? É muito simples. É só apresentar a reserva do hotel onde você ficará hospedado, ou, no caso você vai ficar na casa do seu amigo, do seu parente, precisa apresentar a carta convite, que já falamos em um outro vídeo. Se você perdeu este vídeo e quer saber como fazer uma carta convite, ou o que é uma carta convite, pode deixar aqui, na carta, o vídeo onde eu explico tudo isso. Tudo bom? Outra coisa importante, precisa sempre o brasileiro, você vai ter um bilhete, um bilhete, um bilhete e um bilhete para o Brasil. Ah, mas Franco, eu vou na Itália para trabalhar. Não importa, você sempre faça um bilhete, um bilhete e um bilhete. Ah, mas Franco, eu vou na Itália para me casar. Não interessa. Você faça um bilhete, ida e volta. Tá bom? Desta forma, você não vai ter nenhum problema quando chega lá no aeroporto, na Itália ou na Europa. Agora, algumas dicas. Quando você chega lá no aeroporto, na Itália ou na Europa, é muito importante ter uma postura, como podemos dizer, tranquila, evitando nervosismo, rigidez ou agressividade. E por um lado, não pode ser uma postura deslizada ou muito informada. E também o vestimento precisa ser um pouco sobrio, ok? Outra coisa importante, é importante saber que o viagante ou o turista brasileiro não contem com boa vantagem ou com a cooperação do agente lá do aeroporto, com o funcionário do aeroporto. Por exemplo, você precisa ter este documento, ok? Então, precisa ter em mão este documento. não pode chegar lá no aeroporto e mostrar uma e-mail, mostrar uma foto no celular, que é um documento que você já fez pela internet, porque lá o funcionário quer ver o seu documento, o funcionário não tem acesso à internet ou outra coisa. Então, todos estes documentos, como falei, precisam ter em mão. não deixam lá no bagagem, na mala, porque precisa mostrar quando você chega lá no aeroporto. Agora, uma coisa importante que acho que muitos brasileiros não sabem. Vamos imaginar que o seu voo tenha uma escala no outro país da Europa, ou melhor dizer, um país do espaço Schengen. Aqui tem uma foto dos países deste espaço, ok? Neste caso, quando você chega lá na Itália, precisa fazer um documento chamado DECLARACIONE DI PRESENZA em italiano, ou DECLARACONE DI PRESENZA em português. Esta declaração se faz na Questura, a Questura seria a Delegacia Italiana. É um documento muito simples, porém precisa fazer, mas isso, se o seu voo tem uma escala em outro aeroporto, em outro estado. Se você vai fazer um voo direto, este documento não precisa, porque o carimbo, que o funcionário vai colocar no seu passaporte, já vale como declaração de presença, tá bom? É possível estender o braço para o visto de turismo? Não, infelizmente, não é possível. Você, como turista, pode ficar na Itália por 90 dias, e não pode estender se quer ficar mais. Quanto tempo devo esperar para entrar novamente na Itália como turista? Então, a lei permite que um turista, neste caso, um brasileiro, pode ficar na Itália três meses por semestre, contado a partir do primeiro ingresso no país. Então, é possível entrar novamente na Itália e permanecer por outros três meses, 90 dias, após, transcorridos seis meses do primeiro ingresso na Itália. Parece complicado, mas não é, hein? Última coisa para terminar este vídeo. Te lembro que, se for querer dirigir na Itália, é obrigatória a carteira de motorista internacional. Às vezes, a locadora não pede isso, mas se por acaso a polícia te afirma, a multa é certa. Então, neste caso, é melhor não correr risco, ok? Bom, este foi o vídeo de hoje. Como eu falei, eu acho que era muito importante esclarecer algumas dúvidas sobre a documentação que precisa para entrar na Itália, porque tem muitos brasileiros que ainda se confundem, não acham as informações certas. Como vimos, não é muito complicado, são cinco documentos que precisa fazer e com este documento na mão, você fica tranquilo, tranquila, que não vai ter nenhum problema quando chegará na Itália. Eu não falei do seguro médico internacional, por quê? Porque é uma coisa, no final, muito simples. aqui no Brasil se pode fazer com uma facilidade muito, muito simples. E também na Itália, muitas vezes, também, agência de viagem pode fazer isso. Então, é uma coisa que parece complicada, mas não é, por isso não entrei em detalhes neste assunto. Tá bom? Em qualquer caso, se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui um comentário e vou tentar responder na forma mais corretta possível. Tá bom? Então, eu agradeço por ter assistido este vídeo e nós se vemos no vídeo próximo. Tchau!